Era uma história de amor Como uma loutra qualquer Também tinha promessas, compromissos Tudo no papel Só que a vida faltou E o teu olhar me mostrou O que é o fim Mas para mim não é assim, não Me diz o que é que eu falho Me diz o que é que eu falho Se foi um dia ou dois ou se depois Não ficou tudo bem Mas eu não vou insistir, não Não queres ficar, pode dizer Que eu não corro atrás Vai ser como dizer Eu vou te dar amor até dizer Eu vou te dar Eu vou acreditar até pedir Eu quero acreditar Se não vale a pena Eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Eu vou te dar amor até dizer Eu vou acreditar até pedir Se não vale a pena Eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Eu vou te dar amor até dizer